Aqui o brinquedo do cão, um 38, um cano curto, especial e reforçado. Pensa numa arma boa e muito fácil de se conduzir. Estava com esse rapaz aqui, na hora que a polícia chegou, deu o baculejo e ele acabou sendo preso, o porte legal de arma. Como é teu nome completo? Josiano Gonçalves Paz. Tem quantos anos, Paz? 23. Imagina se fosse guerra, hein? Nada armado desse jeito, macho aí. Pra que era essa bicha aqui? Só pra me proteger dos inimigos mesmo. Ah, por que você não usa a imagem de Nossa Senhora de Fátima, do Patrício Romão Batista, de São Francisco do Canidec? Não dá cadeia, não. É. Hum? Tem muito inimigo? Só um doze. Um doze. Mas por que essa inimizada toda? Só problema mesmo, de bebida mesmo. Bebida, mulher? Também. É casado? Não, mulher não. Não, homem? Estou junto. Ah, junto com o homem ou com mulher? Mulher. Junto com o homem não dá certo, não, né? Não, dá não. E essa arma comprou por quanto? Trezentos reais. Trabalho em quê? Trabalho nas granjas. Nas gangue? Granja. Ah, granja. Fazendo o quê nas granjas? Sou aviarista. Ah, aviarista faz o quê? Só cuida de galinha mesmo. De galinha? Vacina. Vacina. É. Por que é que não tá exercendo sua profissão, macho, velho? Fui sair só pra festa mesmo aí. Aí? Tem uns inimigos aí, eu... Botei a arma... E prenderam em que lugar? Eu sou de Guaiuba, eu não conheço bem aqui não. É, Guaiuba, terra boa. Tem uns peixes bonitos, rapaz. É. Uma açudezão grande. O que é que você devia ter pescado, ir pescar. É. Né? Levava a vara nas costas, pescava um bocado de peixe. Hum? É. Aí. E a mulher tá em Guaiuba, mas e os meninos? Não, sozinha mesmo. Tem menino não. Tem menino não. Tem nem um comedorzinho de rapadura, não. Tem não. Tem não. Então tá aí, esse rapaz aí, ó, é lá de Guaiuba, uma cidade que fica na chamada região metropolitana de Fortaleza. Comprou esse bicho aqui pra 350? 300 reais. 300 reais. E agora vai comer cadeia. Qual é a vantagem de dormir com um monte de macho? É ruim demais, não? É ruim. É ruim. Então tá aí a situação dele, que sirva de exemplo pra você que tem andar armado sem ter o porto de arma.